Aqui é o melhor do Maracatu, pra onde a gente vai, o morador mesmo quer puxar mesmo, isso é o melhor carnaval, isso é bem normal, isso é legal no carnaval de Pernambuco. Eu quero mostrar, já nesse clima de Pernambuco, olha só, as pessoas também gostam de vestir essas camisas assim, com a bandeira de Pernambuco. Esse casal mesmo, veio do Recife, como é seu nome? Gerrata. E o Cep? Eduardo. Tem parentes aqui, trouxeram a filhinha, como é que foi? Todos os anos nós viemos pra cá, brincamos em Recife, na segunda e na terça nós viemos pra vigiar o carnaval do Timbaú, que é um dos melhores carnavals da região da Mata Norte. Um dos melhores da Mata Norte, eu falei agora que cada um quer dizer que é o melhor. É, um dos melhores. Como é o nome dela? Lívia. Lívia, a Lívia tem que dar. Um ano e sete meses. Um ano e sete meses, já aqui no braço do pai, vamos mostrar aqui as fascistas que são bonitas, se produziram bem. Mata Norte. Você dança, conversa com a gente e canta Quanto tempo já dançando aqui? Oito anos Oito anos, qual é o seu nome? Acha-me Maria Quer que seja, que o coração bate forte Amigo, amigo Eu não tenho a sensação que você não tem Mostra pra gente, vai lá Olha a coisa da gente Pra Roca Sol Batista Mostrar as pessoas Acompanhando a passagem dos blocos A rua vem cheia da torce Aqui eles De um lado e do outro Eles ficam cercados pelos bois Passando aqui E a gente se impressiona mesmo Porque não para Os blocos aqui são mais de 60 O tempo todo Bem organizado O tempo todo passando por aqui Legal a gente mostrar então O Tibaúba aqui Tá sendo uma novidade pra gente A gente conhece bem Que o carnaval tá vindo aí É uma pressão É muito legal aí no Recife Fala pra gente Pois é, eu gostei dos carnaval